Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer batalha de TikTok. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Gente, vamos fazer batalha de TikTok de dupla com o Turing. Tá, eu vou fazer não sei o quê. E com o Lugleven. E eu. Eu vou me vou. Ai, gente. Então, aí, vocês estão preparados? Olha, a gente vai ser de dupla, entendeu? Lá no YouTube. Contra eu e o Lugleven. E o desafio vão ser. Um biscoito. Dublagem. Eu sei, né? Dublagem engraçada. Tem que ser uma coisa bem engraçada. Eu não sei nada de dublagem. Pode ser uma coisa de filme. O Lugleven vai me apresentar dublagem porque eu não sei nada de dublagem no outro filme. Só aquela. Uma princesa sabe usar o... Que nem a dublagem. Olha a música. Não, mas tinha gente que fazia história íntima outra vez. Ah, sim. Entendi. É pobre. Tá, gente. Nós separamos aqui um biscoito, uma dancinha e uma dublagem. E olha eu lá no espelho. Essa dublagem. E nós temos essa dancinha. Não, não, não. Ainda não. Vamos guardar isso. Os dois. Os dois vai gostar da gente assistindo. Então é isso. Agora a pessoa tem que dar uma ensaiadinha e gravar. Eu acho que tem que gravar um, aí vai o outro, um, vai o outro. Eu tô garantida, eu não vou precisar ensaiar, não. Quanto precisa, menina. A senhora sabe de tudo. Então, bora ensaiar. Quem vai ser o seu primeiro ensaiado um dia, onde você acha? E se você acha, opção? Todo mundo deve ensaiar, todo mundo está ensaiado. Todo mundo deve ensaiar, porque todo mundo está ótimo. Primeiro, olha só, quem perder vai ter que pagar uma frengua. Vai ter que pagar uma coca. Ou vai ter que pagar um mito. Pode ter que pular na piscina. Pular na piscina. Não pular na piscina não, gente. Ah, gente, eu e o Gui vamos ensaiar primeiro. Então, o primeiro que a gente vai ensaiar é isso aqui, ó. Ah, é simples, eu vou dançar. Não, lá vem ela aquecendo, se não vem se rodando. Aí não dá, aí não tem que ter que pagar, né, gente. Aí lá vem ela a começar. Sincronizado. Ah, uai, começou, mas já começou já a discussão. É porque Gui, ele fica assim, af, tem que ser tudo sincronizado. Não, tem que ser sincronizado, é uma cor, é que pronto. Eu não, eu gosto de inventar na hora pra ficar espontâneo, gente. Ele gosta desse robô. Não, robô, robô, eu. Vai, tem esse. Eu não vou fazer do baixo, então. Eu não sei cuidar de mim. Não, não sei. Vai, vai. Eu não sei cuidar de mim. É a melhor coisa da vida ficar assim. Vai, bota o biscoito aí, tem um biscoito aqui. Eu acho que a gente pode buscar dessa parte. Não, eu não sei cantar dessa parte. Você canta e depois eu canto. Perfeito. Tá, gente, ensaiamos, é isso. Bora pra Manu e pro tour. É, vai lá, vamos ver eles. Matei. E assim foi a vida de Manu Maia. Tem que fazer um funeral. Vai fazer um funeral, me dá uma foto. Vamos jogar terra em cima dela primeiro. Não. Tá bom de terra. Agora tem que colocar a rosa. A rosa, olha a rosa. Ela é bem rosa. É, gostou, né? Eu volto aqui. Vamos ensaiar agora. Ganhar, se for que a gente vai ganhar. Não, mas a gente já vai ganhar. Já vai ganhar, já ganhamos. Olha, ele. Tá aqui, treina. Ah, bora, já? A gente não vai ensaiar? Tchau. É, acabou o tempo. Tá, gente, então nós vamos gravar aqui nesse novo cenário. Os primeiros que dançam sempre tem. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai, gata. E a gente é vitorioso. Vamos só assistir daqui, ó. Afer. 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 Ui. Muito bom, gente. Tá ligado, né? Agora é a vez da mamãe. Estou sentindo o cara aqui que o importante é competir. Ai, que feio. Ai, eu amei. Eu amei. Eu amei. Não tem como eu amei. O goreirinho, gente, eu odiei. O goreirinho. Pronto, você vai ficar olhando. Nossa, ganhou. A gente só não pode dar aula. Não, gente, ganhou. Mas por mais que eu fiz isso daqui, ela fez, sei lá, isso. Agora vai ser a dublagem. Ai, que mais tarde, gente. Não, gente. Nossa. Nossa. Nossa, como muito bom. Ai, foi? 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 a gente ganhou daí já era eu podia tá carregado Gui eu ia aguentar não ia rapaz é o negócio é o seguinte já descobri o plano deles eles faz a gente primeiro para eles pensar no que que eles vai fazer diferente de nós porque fica bem melhor agora vamos fazer diferente eles vão primeiro hoje porque não quer ir a ordem vocês foram as duas primeiras tem que até o cheiro também sim vai não agora mudou a ordem não pode mudar a ordem Ah não que aérea gente tem que fazer um trem bem melhor eu não esperei que fosse tão fácil agora eu gosto agora eu não sei não é a gente pode ver não não vai agora a gente vai assistir os vídeos ou o pessoal vai decidir e aí eu não sei eu não sei como é que foi esse vídeo deles se tivesse do Big Bom como que vai ser então a votação não sei quem vai votar a produção achive dois bons vai deixa a produção então ver deixa eu assistir os vídeos tá é melhor assistir os vídeos né é achive três bons ele esteve em um bom então vamos ver aí que eu vou ver acho que todos eles foram bons aqui os nossos só foram os primeiros vai primeiro vídeo muito bom muito bom muito bom nossa muito bom agora a gente tem o que que você vota produção que você acha Guilena agora o segundo o segundo vamos lá o segundo eu sei cuidar de mim 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 gostou Prisson? gostei agora nós temos da Manu eu sei cuidar de mim eu sei cuidar de mim Eu não sei, eu sei, eu sei É, eu já sei Eu já sei Ela não dublou, e aí? Vai no empate Já sei Que custa chegar aqui e pular em cima Não, ela não dublou assim não Eu dublei assim E o final? Gente, eu acho que vai no empate E o pessoal da telinha aí pode escolher o ganhador Ou a mamãe pode dar vitória pra mim pro Gui Eu acho que empatou, sei que a outra Eu não acho que empatou não, acho que a gente ganhou Eu acho que a gente ganhou também Decide aí galerinha Escreve nos comentários se tiver Então foi isso pessoal Espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo das frações Tchau, tchau Nossa, quase hein?